Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Grazi boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho. Música 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 Anuncie conosco no Santana 2ER Ei! Ei! Você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você! Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo! Santana 2ER Onde seu anúncio vira sucesso! Clique no link e anuncie agora mesmo!